Vamos agora com o Isael Espíndola. O Isael chega agora com informações pra gente a respeito do concurso público aqui de Três Lagoas, né? A Prefeitura de Três Lagoas vai realizar concurso público e as provas acontecem neste domingo aqui em Três Lagoas. Isael Espíndola, e qual que é o cargo, Isael, que tem maior disputa, maior concorrência, é pra qual área? Bom dia pra você. Muito bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Ontem, né, Ana, só fazendo aí um... recapitular um pouco, né? Ontem nós entrevistamos aí o secretário de administração, o senhor Gilmar Tabone, que explicou que a prova acontece no domingo em dois horários. Então, você que vai prestar o concurso, preste muita atenção, leia com atenção o regulamento que está disponível, tanto no site da Prefeitura de Três Lagoas, quanto no site da comissão que vai aplicar a prova, que no caso é a FAPEC. Bom, você me perguntava aí qual é o cargo com onde tem a maior disputa, é para cirurgião dentista, viu, Ana? É o cargo mais disputado do concurso público aí. Bom, a função também mais procurada é o professor de ensino médio e fundamental, desculpa, professor do ensino fundamental, com 3.117 inscrições. Entretanto, o de cirurgião dentista também é o mais disputado, viu, Ana? Olha só, são 177 pessoas, segundo os dados da FAPEC, para a vaga que está sendo colocada aí em disposição. O segundo cargo mais concorrido é o de professor de matemática, viu, com 140 pessoas por vaga. Logo em seguida, aparece a função técnico-administrativo, com 135,73 candidatos para as 19 vagas. Em quarto lugar, com 114 pessoas por vaga, está o cargo de professor de história. Em quinto, para a gente fechar aí, está o disputado curso, aparece o professor de ciências, com 109 por vaga. Lembrando que durante essa semana, os candidatos têm a opção de autenticar aí os títulos que serão entregues depois do certame para conseguir mais pontos. Esses títulos podem ser autenticados lá na escola Hamstebit, das 17h até as 20h, ou, claro, no cartório. As pessoas estão fazendo confusão que achando que já é o momento de entregar os títulos. Não, não é. É apenas para autenticar. E lembrando, domingo é o dia da prova, são dois períodos. De manhã é para o pessoal do ensino médio e à tarde para o pessoal do ensino superior. Então, fique atento, leia novamente aí o site da Prefeitura de Três Lagos, até o da comissão que vai aplicar a prova. Fique atento à questão de horário, à questão dos locais. Inclusive, Ana, foi divulgado ontem os locais de cada candidato e irá realizar a prova no próximo domingo. E, é claro, a gente fica aqui desejando boa sorte a todos que irão prestar o concurso público da Prefeitura Municipal de Três Lagos. Ana, eu volto com você.